Olá turminha do barulho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenho pedido a Deus que tome conta, que cuide de cada um de vocês todos os dias. Na nossa atividade de arte dessa semana, nós vamos fazer um origami, que é a arte da gente criar objetos, animais, flores, usando as dobras em um papel. Quinto ano. A dobradura de vocês é uma borboleta. Para essa borboleta nós vamos precisar de um quadrado, esse aqui tem 15 por 15, e um círculo. Esse círculo aqui eu cortei mais ou menos o tamanho de um CD, mas aí depende do tamanho que você vai fazer sua borboleta. Se você fizer um quadrado maior, o seu círculo também tem que ser um pouquinho maior. Pode ser com duas cores, certo? Depois, olha, você vai pegar o quadrado e vai dobrar igual sanfona, só que na diagonal, como se ele fosse uma pipa. Quanto menorzinha a sanfona, aí mais bonitinho, mais delicado vai ficar sua borboleta. Você vai dobrar ele todo, ó. Nesse sentido aqui, sempre que você vai fazer a sua sanfoninha. Ó. Certo? Com o círculo, você também vai fazer uma sanfoninha. Depois que você fez a sanfoninha com as duas partes, você vai pegar e vai colar uma na outra, ó. Bem na pontinha, dando continuidade pra sanfona. Certo? Depois que você já colou uma na outra, aqui, ó. Quadrado, círculo, você pode amarrar com uma fita um pouquinho maior, porque aí você já vai fazer o corpo da borboleta e a anteninha. Certo? Aí, você vai passar a cola, você pode passar a cola e dar um nó. Deixa eu deixar um pouquinho mais folgadinha pra poder a borboleta abrir um pouquinho mais. Vou amarrar aqui em cima. Se você não tiver fita, aqueles lacres que vêm em pacote de pão, também dá pra você fazer a amarração dessa borboleta aqui no meio, tá? A fitinha é legal, porque já vai ficar a anteninha da borboleta. Ó, e depois é só você abrir as asas da sua borboleta. E colar aonde, né, você quiser. Olha que bonito aqui, ó. Sobre um fundo azul, olha, a borboleta. Espero que vocês tenham gostado, né, da borboleta. Um beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, até a próxima aula, se você quiser.